Há muito tempo, foi criado o personagem mais foda e preparado de todos os tempos, o Batman. Ele era sombrio, adulto, foda e dava porrada em tudo que é vagabundo. Mas aí, um psicólogo politicamente correto convenceu o público, que era um monte de floquinho de neve, a censurar as HQs. O Batman teve que virar um idiota frescalhado, colorido, que era piada para todo mundo, que zoavam dizendo que ele era gay. Mas isso, em meio dos hippies arco-íris, surgiu das trevas um grande herói, Frank Miller. Usando seus talentos, ele criou o que é mais foda de todas e endireitou o Batman mais uma vez, que voltou a ser mais sombrio e mais foda que nunca. É por isso que todos sabem que hoje em dia, ele é o herói mais macho, viril e heterossexual de todos. Obrigado pela retrospectiva, NT, mas eu acho que você lembra da primeira parte desse vídeo de forma bem diferente que eu. Ah, mas é tão fofinho o NT dando um close errado, né? Deixa eu ver se conseguiu traduzir isso de forma decente. Com a chegada da era moderna, foi cada vez mais promovido o resgate do Batman sombrio, cada vez mais agressivo, provocante e adulto. O maior divisor de águas disso, é claro, é o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. Para o bem ou para o mal. Eu digo isso genuinamente gostando da HQ, ela é um clássico, eu só acho que nosso nicho ficou um pouquinho bitolado nela. Do que você está reclamando? Você não acha que as HQs do Batman dos anos 80 são as melhores de todas? É, acho que pode-se dizer que sim. Então qual é o problema? É que volta e meia eu me pego sentindo uma certa fadiga por essa onda toda excessiva do sombrio e realista com o Batman. E quando eu paro para pensar nos porquês, me vi umas ideias. Tipo, eu não sei. Você não sente que os últimos 30 anos do Batman na mídia não parecem só um pouquinho com uma série de tentativas desesperadas de tentar reafirmar a própria heterossexualidade? Gay? Quem você está chamando de gay? Eu sou macho pra caralho, eu pego todas. Cores? Eu não gosto de cores. Eu só gosto de preto e cinza. Se chega homem de batom dentro em cima de mim, eu enfio a porrada. Saca só esses bíceps. Robin? Quem é Robin? O único Robin que eu conheço é o policial. Sério, gente, pobre Robin. O sidekick mais famoso da história não pode mais ser sidekick. Agora, quando ele não é simplesmente ignorado, ele tem que estar morto, ou voltar como vilão, ou ser torturado, ou qualquer coisa que sirva pra deixar o Batman mais virilmente sofrido. Se você tiver muita sorte, você consegue uma participação da sua versão adulta com uma roupa menos gay, ou a edição jovem psicopatazinho. Tô brincando, eu adoro o Damien. Mas é claro, só porque as histórias do Batman ficaram mais sombrias, não quer dizer que os elementos queer foram embora. Por mais que eles tenham se esforçado muito pra diminuir a importância do segundo personagem mais importante da mitologia do morcego, esses elementos acabam surgindo naturalmente em outros lugares, como parte dos temas das histórias. É só olhar um pouquinho pros vilões. Se o Robin passou a ter espaço cada vez menor, o Coringa foi super exposto com o status de arque-inimigo da franquia. E o Coringa frequentemente tem diferentes graus de code em queer, dependendo de quem escreve. E isso vai muito além do fato de ele ter cabelo colorido e boca ambiguamente com o batom. Isso é diretamente relacionado ao conflito principal que ele traz. Um confronto entre a disciplina e autocontrole do Batman, e o caos e loucura do Coringa. O Batman quer ser um bom super-herói trevoso da família tradicional, e o sonho da vida do Coringa é mais fazer ele extravasar. John, você está insinuando que o Batman é visto pelo Coringa como alguém extremamente reprimido e que precisa, no fim, soltar e revelar quem ele é por debaixo daquele capuz? Talvez. Uma das versões mais abertamente queer e, ao mesmo tempo, mais problemáticas do Coringa, é no próprio Cavaleiro das Trevas, que pega pesado na ideia que a fixação dele pelo Batman é, de fato, sexual. Ele tem vários trejeitos afeminados e implica uma certa relação entre homossexualidade e psicopatia. Ssssss... Ai. De fato, a população LGBTQ possui diversos problemas de saúde mental devido à exclusão da sociedade, todo preconceito e perseguição, e não foram poucas as tentativas de patologizar tanto sexualidades quanto identidades fora do espectro heteronormativo. Não faz tanto tempo que a homossexualidade era considerada uma doença mental. Felizmente, isso caiu em 1990 graças à Organização Mundial da Saúde. Mas foi só nesse ano, 2018, que a transexualidade também deixou de ser considerada uma doença mental. Acho que eu prefiro mais a interpretação de outros autores. Por exemplo, sabe aquela cena famosa do Asilo Arkham que o Coringa passa a mão na bunda do Batman? Claro, a cena é feita pra provocar, mas eu acho ela bem esperta. Tudo que ele faz e fala com o Batman nessa cena é pra apontar o homoerotismo inerente à mitologia do morcego, tanto pra ele quanto pro leitor. É por isso que ele também tá lá de vestido, unhas postiças e salto alto. Eu já vi em primeira mão gente reclamando que achou essa cena desnecessária, e eu achei hilário, porque eles claramente ficaram desconfortáveis porque se encontraram no lugar do Batman. Mas nada disso pode sair do implícito, é claro. Se quiser ser explícito, você não pode usar o Batman real oficial, apenas os seus doppelgangers. Por exemplo, o Apolo e Meia-Noite da Wildstorm são análogos bem óbvios do Superman e Batman, e também são um casal. Mas a razão pela qual eles funcionam é porque nós sabemos que eles representam o Batman e Superman. Existe uma provocação mordaz na aplicação dos dois maiores super-heróis mais tradicionais de todos, tendo muito mais que um mero bromance. E quer saber? Esse sim é um chip de respeito. Que se dane Batman e Robin, o negócio mesmo é Batman e Superman. Tem essa edição recente onde o Batman vai levar a mulher gato pra conhecer o Superman e a Lois Lane, e no meio do caminho eles não conseguem parar de falar pras suas respectivas parceiras o quanto eles acham o outro incrível, foda, maravilhoso, tesudo. Sério, caras, Get-a-Room. Até que demorou bastante pra descer e começar a reconhecer traços de outras sexualidades nos seus personagens. A gente já sabia que enrolavam lança entre Arlequina e Era Venenosa, mas a bissexualidade delas foi canonizada só recentemente. A da mulher gato também. Mas homens, confirmadamente, biogays são raríssimos na mão da editora, como Caldo Run, meu nenê, aqualade maravilhoso. Então, como pode ver, N.T., mesmo com o nosso Batman trevoso e violento hoje, ele continua totalmente compatível com a cultura LGBTQ. Mas eu sinto que eu tô me esquecendo de alguma coisa. Alguma coisa... importante. Alguma coisa... ridícula. Alguma coisa particularmente infame na história da gaysice do Batman. como poderíamos esquecer quando Joe Schumacher substituiu o Tim Burton na direção dos filmes do Batman, com Batman Eternamente e Batman e Robin. Schumacher é abertamente gay, mas até então era conhecido por filmes sérios e dramáticos, mas eis que chega aqui e faz dois dos filmes mais alucinadamente homoeróticos de todos os tempos. E eu não digo homoerótico no sentido Adam West e os quadrinhos, que era uma coisa inocente e nós que interpretávamos de forma sacana, ou até mesmo o Bryan Singer em X-Men 2, usando metáforas não tão sutis pra discutir homofobia. Eu digo ultra super gay purpurinado mesmo. Foi-se a Gotham expressionista e macabra do Burton e entrou uma cidade tétrica, cheia de neons e estátuas gigantes de homens pelados. As histórias agora eram uma versão Broadway yuppie cocainada do Adam West. Os uniformes viraram basicamente corpos nus realistas musculosos com uma braguilha e mamilos. Ó Deus, os mamilos! Era bobo, espalhafatoso e bizarro. É um mundo carnavalesco consumido por uma grande parada gay. O Schumacher é uma daquelas bichas bem mais bregas mesmo, né? Mas não é à toa que eu sempre vou lembrar daqueles clothes nas bundinhas emborrachadas dos dois. Sem falar que nós finalmente temos o Robin, que chega pro Batman todo Bruce, me adota e me chama de menino prodígio. E eu fico tipo, mano, você tem 35 anos. Agora realmente tá difícil de disfarçar. E não ajuda o fato que a maior ameaça entre eles é a possibilidade de um romance heterossexual com a era venenosa. O resultado foi uma bomba. Até hoje, Batman e Robin deve ser o filme de super-heróis mais infame de todos os tempos. Tão ruim que por muito pouco não decretou a morte de todo gênero. Eu preciso falar uma coisa muito importante. Batman e Robin não é tão ruim assim. O QUÊ? Quero dizer, é ruim. Não dá pra dizer em sã consciência que é um bom filme, mas não é nem de longe esse evento apocalíptico. Lá vem o John explicar com argumentos infalíveis que um dos piores filmes de super-herói nem é tão ruim assim. Meu coração ainda tá confuso com o que ele disse sobre Homem-Aranha 3 e eu odeio os filmes do Jaime. Deixa o amor do Sam Raimi invadir seu coração. Não, não, para tudo. Isso tá indo longe demais. Vai falar que Batman e Robin não é a pior coisa de todos os tempos? Bem, é o seguinte. Pra começo de conversa, ele não matou o filme de super-herói de jeito nenhum. Blade estreou no ano seguinte, dois anos depois veio X-Men e mais dois anos veio Homem-Aranha e a indústria não sossegou desde então. E antes disso, ninguém se importava com o filme de super-herói. Praticamente só faziam filme merda de personagem obscuro. Até em bilheteria, esse filme não foi tão mal assim. E principalmente, na boa. Esses dois filmes são completamente inofensivos. Essa narrativa dos filmes do Schumacher como O Fim do Mundo foi fabricada. Não porque ele é realmente um filme tão ruim assim, mas porque ele fez nerds terem que admitir que o Batman no fim é um personagem infantil e que sempre vai haver uma fagulha de camp gay inerente à franquia. E todo mundo comprou essa narrativa. Eu comprei essa narrativa. Eu era uma das pessoas que costumava fazer todo um auê pela existência desses filmes. Era francamente meio ridículo. Mas todos esses anos depois, eu já não tenho mais ódio no meu coração pra Batman Eternamente ou Batman e Robin. Até porque eu também... cresci. E agora esse bando de nerds todo doído, revoltados com o filme pra criança de 20 anos atrás, me parece muito mais bobo que qualquer coisa no próprio filme. Por exemplo, olha essa cena de um episódio da série animada do Batman. Eu amo o Batman. Todos esses músculos, o armazenamento de cobrado e aquele carro flasho, eu ouvi que ele pode conduzir nas paredes. É, claro, Joel. É, toma essa, Joel Schumacher, você é gay. Sério, a gente era tão mesquinho. Você deveria ter visto o fogo. Foi maravilhoso. E em retrospectiva, bem que tem algumas coisas nesses filmes que até que são interessantes. Não dá pra dizer que são filmes que não chamam a atenção. Quero dizer, olha só pra eles. Nenhum outro filme em Hollywood tem uma estética parecida com eles. Dá pra perceber um olhar peculiarmente único neles. Algo que vai muito além de uma retomada noventista ao Adam Asher. E, quer saber, isso até que é bem estiloso. Tem uma personalidade tanto. Mas é claro, os filmes tinham problemas muito mais reais do que serem super gays. Eles eram bem desinteressados em serem mais do que um comercial de brinquedos. E no geral, todo mundo na produção tava meio que cagando. E isso acaba ferindo o potencial que eles tinham. Sinceramente, acho que hoje em dia, meu maior problema com o filme é que ele não é gay o suficiente. Eu fiquei pensando, imagina o filme mais ou menos do jeito que ele já é, só que mais explícito. Imagina se Batman e Robin fossem, de fato, gays. Esse seria um filme de super-heróis gays que também é totalmente imerso em uma celebração da cultura LGBTQ+. Isso seria foda. Seria tipo a contraparte gay pro que o filme do Pantera Negra foi esse ano pra cultura negra. Seria um marco gigantesco. Tá, é claro que a Warner nunca que deixaria fazer um filme desses com uma das maiores propriedades deles. Eles não tão nem deixando Dumbledore se assumir no cinema, quanto mais 20 anos atrás. Mas ainda assim, pensa na possibilidade. Tem certos estúdios por aí que cortaram cenas que mostravam a bissexualidade da Valkyrie em Thor Ragnarok. Que fazem questão de eliminar toda e qualquer abertura para reconhecer personagens não héteros no cinema. Alguns até deixam rolar um personagem secundário ser bi como a Valkyria. Mas aí vira um treco irrelevante nas mãos dos estúdios. Não pensem que a DC ou a Warner são as únicas culpadas aqui. E eu lembro daquele fuzuê do gay panic, né, do pânico gay que rolou com a insinuação de que o James Bond do Skyfall era bissexual. Quer dizer, pra essa galera, o James Bond pode pegar todo mundo, ser o sedutor, desde que seja só com mulheres. Não seria diferente com o Batman. Inclusive, na boa, por que isso ainda não foi feito nos quadrinhos? Eles sempre se dedicam a reinventar o Batman de toda forma possível e explorar um bilhão de versões alternativas? A gente já teve o Batman pirata, Batman vitoriano, Batman vampiro, Batman psicologicamente instável do Frank Miller. Cadê o Batman abertamente gay? Eu tô falando super sério. Tem que ter algum quadrinista gay por aí com uma personalidade distinta que poderia fazer uma graphic novel pra expressar sua experiência queer através do Batman. Não precisa nem ser nada cânone, só faça isso, DC. Tenha colhões. Eu quero essa HQ na minha mesa pra ontem. Ah, fez isso que eu tô falando. Pare de forçar personagens que não são gays a serem gays só para pagar de lacrador. N.T., você dormiu na última meia hora de tudo que a gente tá falando? Por que você quer tanto apagar o potencial de apresentatividade do Batman que pode tornar ele e os quadrinhos mais culturalmente ricos e relevantes? Mas, por que que tem que ser o Batman? Com quem, então? E o Estrela Polar? Caralho, N.T., eu juro que eu pedi pra você mostrar a sua estante só de HQ da tropa Alpha pra você ficar tanto punhetão do Estrela Polar justo quando alguém menciona a existência de qualquer outra coisa LGBT nos quadrinhos. Mas por que você quer tanto que o Batman seja gay? Por que te incomoda tanto qualquer associação entre o Batman e a cultura gay? Eu fico muito mais preocupado do Batman ser retratado como um psicopata que sai matando geral e marcando gente a ferro? Você não percebe que toda essa revolta em nome da integridade do Batman não passa de homofobia velada? Eu não sou homofóbico. Até tenho amigos que são gays. N.T., eu não sou seu amigo. E eu também não sou gay. Bem, se eu tivesse amigos, alguns deles seriam gays. Ok, o negócio é o seguinte. Frederick Wharton era um babaca. Mas ele tava certo numa coisa. Existe uma camada de homoerotismo em toda a mitologia do super-herói. Especialmente no Batman. E tudo bem. A razão pela qual os super-heróis são tão radicalmente populares ao ponto de serem uma das grandes narrativas de massa a saírem do século XX é porque eles são tão intimamente significantes. E eles significam coisas diferentes pra pessoas diferentes. Pra algumas pessoas, o Batman é sobre o desejo de ser rico e porradeiro. Pra algumas crianças da primeira metade do século, ele foi a figura paterna que elas nunca tiveram. E pra outros, ele foi a manifestação da sexualidade que eles nunca tiveram o luxo de poder expressar. E isso é foda. É por isso que o Batman é um ícone cultural tão grande. E isso devia ser celebrado. Mas pra muita gente, o Batman precisa ser a representação das suas fantasias de masculinidade tóxica. E eles veem a presença de LGBTQs dividindo a adoração do seu objeto de culto como uma ameaça. Porque... Você sabe, a gente tem a homofobia e a masculinidade tóxica impregnada como louco no nosso imaginário. Por isso todo o esforço de tanto tempo de apagar isso da mitologia do Batman. Mas isso é em vão. Quer você goste ou não, o Batman é um ícone gay. Isso não é a mesma coisa dele ser objetivamente um homem gay. Como nós já falamos, definir isso não tem muito sentido. O Batman pode até não ser um homem gay. Mas Batman, o conceito, a ideia, a semiótica, é gay. É queer. É LGBTQ. Por isso a necessidade de constantemente afirmar a heterossexualidade do Batman não só é muito tóxica, como é chata pra caralho. É basicamente o que a gente passa o tempo inteiro na sociedade. Que também é chato pra caralho. E o que eu diga... Obrigado pela presença, Steffin. Isso foi... Educativo. Em especial pra certos nerds de Tudos aqui presentes, não é? Ué... Cadê ele? E ele é o nosso seu amigo. Ei... Você está bem? Claro. Olha, desculpa se você ficou magoado lá atrás, mas... Isso é importante, vai muito além de só uma briguinha por causa do Batman. Nós realmente não podemos ser amigos se você continuar sendo tão intolerante de mente fechada. É... Talvez você tenha razão. E... Nunca é tarde pra crescer, sabe? Essa... Essa briguinha da gente é até irônica, tipo... As pessoas chipam a gente e tudo mais. O quê? É... É sério. Me chipam com você e com o Claudem Branco. Já recebi fanart e tudo mais. É... É muito estranho. Você fala, meu irmão. Não sou disso, não. O quê? Não, mas... Não é isso que... Eu... Eu vou sair daqui antes que você deixe passar a mão na minha bunda. Por que eu ainda tento? Eu vou sair daqui antes. Eu vou sair daqui antes. Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Até mais. Até mais.